Existem momentos na vida Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra adeus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu não posso aceitar que o amor Seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu São coisas da minha cabeça Desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda Esse meu chamado Só mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina Sua pele com a minha combina Vivermos felizes pra sempre Será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas Existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida Vem logo um beijinho Quando o amor acontece Quando o amor acontece É gostoso e nós não paramos As carícias comprovam Que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas Existe carinho Carinho Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando o amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Mais e 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 mais nos amamos Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Mais e mais nos amamos Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Minha menina levada E faz o mundo E faz o mundo girar e girar Mais depressa Minha menina Mulher sensual e atribida Desse teu beijo Esse teu beijo É você É você que eu estava esperando Em minha fantasia Oh, 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 oh Minha menina, mulher sensual Minha trevida Esse meu beijo tondeia bem mais que a bebida Sabe meu corpo de cor e me mata de sede Sabe fazer meu amor subir pela parede Oh, 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 linda estrela Oh, 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 eu te amo É você que eu estava esperando em minha fantasia Oh, 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 linda estrela Oh, 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 eu te amo A menina, mulher que sorrindo entrou na minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se tudo você tem Melhor Pior É te perder E tudo é emoção Prazer É com Eu e você Depois do amor Quando eu adormecer Me leva dos teus sonhos Quando agora Quero estar com você E tudo nosso amor É com E tudo é emoção Prazer É com Eu e você Amar você É bom Demais Que mais Posso querer Se tudo você tem Vai Melhor É Que mais É Vai La 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 Amar você é bom De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Fez um jogo de capas marcadas Com roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já lembra O que faz mais sentido E me joga palavras Na cara que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo abraçar O que sempre foi É que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo dizer o que eu faço O que eu faço Pra me acostumar Para viver sem você A minha honra é receber Que não sentir mais nada Que não sente mais nada Se cansa de usar Mas de repente você já lembra O que faz mais nada O que faz mais sentido O que faz mais sentido Sem saber o que eu faço Sem saber o que eu faço Sem saber o que eu faço Sem saber o que eu digo pra mim Não sentir mais nada Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu É que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo me deixar O que eu faço Pra me acostumar E viver Sem você Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta O meu coração Com esse olhar meiro De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De falar comigo Calar sua boca bonita Um beijo meu Um beijo meu Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento Enfrento a chuva Enfrento a chuva Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Quando não consigo esquecer de você Eu sigo muito difícil pra mim Diga por que me deixo tão sozinho Miniminha Miniminha Meu amor Miniminha Meu amor Se tem mercada Você vai escrever Mandar recados Também Não tem Quero morrer Se você tiver Miniminha Meu amor Miniminha Miniminha Meu amor Solidão Acaba comigo Se queimando Não vou dar Se você quiser Me dar um gigante Também Chega amor Pode rodar Eu não consigo esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Chega porque a vida é só tão sozinha Minha, 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 meu amor 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 Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, sim Deixar abrir meu coração Você me deixou no chão Vai querer olhar Quero ver Quero ouvir O meu pensamento é ser, eu sei Terecer seus olhos Eu sou o meu pensamento é ser, eu sei Quero ser seu rei e não sou eu Sou um sentimento na cor da flor Eu sou seu pai Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, sim Será que eu vou, sim De quem não vi De quem não vi O meu pensamento é ser, eu sei Terecer seus olhos E hoje em dia Vou trabalhar Quero ser seu rei Eu não sou eu Sou um sentimento na cor da flor Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Oh David, oh David Pelo amor do meu peito Eu sou seu pai Eu sou seu pai Onda vai, onda vem Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Pra ficar no meu ar Pra ficar no meu coração Pra sair comigo pela estrada Pra fazer o amor de madrugada Pra me abraçar A ordem do dia Tem que ser feliz, não é pecado Larga tudo e fica do meu lado Vem agora e deixa, tô pesado Pensa de uma vez pra minha vida Traz a luz do teu car pra me acender Traz de volta a ilusão, tô perdida Vem que amor, eu não desisto sem você Pra sair comigo pela estrada Pra fazer a noite e madrugada Me abraçar A ordem do dia Tem que ser feliz, não é pecado Larga tudo e fica do meu lado Vem agora e deixa pra pensar Pensa de uma vez pra minha vida Traz a luz do teu car pra me acender Traz de volta a ilusão, tô perdida Vem amor, eu não desisto sem você Pensa de volta, vem Pensa de volta, vem Pensa de volta, vem No meu corpo, não é só Pensa de volta, vem Pensa de volta, vem Só quero você A CIDADE NO BRASIL 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 Amor que embriaga. Que vem feito um tufão e abrindo o coração. Se espalha feito praga. Amor desesperado, amor rasgado. Amor proibido. Amor desilusão, amor em vão. O amor não faz sentido. Amor interesseiro, amor traiçoeiro. Amor que não se vende. Amor que não tem fim. Só quem amou assim. Me compreende. Amor sem pretensão, amor paixão. Que chega de repente. Que mata e se destrói. Que arrasa, que morrói. E acaba simplesmente. Amor que se entrega. Amor que cega. Amor que embriaga. Que vem feito tufão e abrindo o coração. Se espalha feito praga. Amor desesperado, amor rasgado. Amor proibido. Amor desilusão, amor em vão. O amor não faz sentido. Amor interesseiro, amor traiçoeiro. Amor que não se vende. Amor que não tem fim. Só quem amou assim. Me compreende. Amor interesseiro, amor traiçoeiro. Amor que não se vende. Amor interesseiro, amor traiçoeiro. Amor que não tem fim. Só quem amou assim. Me compreende. Amor interesseiro, amor traiçoeiro. 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 Obrigado.